Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer participou de uma reunião com a nova equipe ministerial para alinhar os trabalhos. Ele falou que é fundamental a continuidade dos projetos do governo e que muito ainda pode ser feito nos próximos meses. Temer convocou a reunião ministerial após as mudanças em sua equipe de governo realizadas em função da saída de ministros que pretendem disputar as eleições deste ano. Nesta semana, 11 ministros foram nomeados pelo presidente e na semana passada foram outros dois. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos naturalmente ao trabalho. Ao longo do discurso que fez para os 29 ministros presentes, Temer listou as ações do governo em diversas áreas e falou sobre os resultados obtidos na área econômica. Nestes menos de dois anos de governo, quando se fala, doutor Ila, na inflação que caiu a menos de três pontos, quando se fala dos juros, que estavam lá num patamar elevadíssimo e vieram a patamares jamais observados no nosso país, quando se fala do teto dos gastos públicos e vejam que nós estamos obedecendo ao teto de gastos públicos. Isto gera confiança e credibilidade. E é a confiança e credibilidade que gera os patamares recordes que têm sido obtidos pela Bolsa de Valores. O presidente Michel Temer fez questão de pedir continuidade dos projetos aos novos ministros e destacou que ainda há muito trabalho a ser feito nos nove meses que restam ao governo. O que os senhores vão fazer, e muitos já estavam no ministério, os senhores vão dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. E eu quero dizer que também nesse período nós teremos coisas novas, pode haver programas novos, eventos novos, porque afinal nós temos um ano e onze meses de governo e na verdade nós temos praticamente mais nove meses de governo, o que significa que muito se pode fazer. O recado foi bem recebido e ao final da reunião os ministros confirmaram o compromisso de continuar as ações do governo. O caráter de continuidade ficou absolutamente assentado na reunião e é dessa forma que nós vamos fazer com que o Brasil continue avançando. Para que a gente preserve as conquistas que nós todos estamos hoje vivenciando, é importante a continuidade das ações de governo. Então é uma reunião também para que a gente possa dar foco, concentrar as ações na interlocução com o poder legislativo para aprovar temas importantes que estão em discussão. Então esse foi o sentido dessa reunião. E Moreira Franco assumiu na noite desta quarta-feira o Ministério de Minas e Energia. Ele garantiu que vai dar continuidade aos projetos já iniciados na gestão de Fernando Coelho Filho, com destaque para a privatização da Eletrobras. A retomada do crescimento no governo de Michel Temer foi destaque no discurso do novo ministro de Minas e Energia. Ele ressaltou a importância da pasta para a economia nacional e disse ser indispensável a modernização de marcos legais do setor. Nós precisamos ter uma regulação que coloque o setor de mineração no século XXI para trazer novos investimentos, para melhorar com esses investimentos as condições de produção, tanto do ponto de vista da exploração propriamente dita, como também da tecnologia, da preservação ambiental. Nós temos no Brasil um compromisso com o meio ambiente reconhecido no mundo todo e esse compromisso precisa ser contemporâneo do ponto de vista tecnológico aos recursos para que nós possamos garantir a atividade da mineração e, ao mesmo tempo, a robustez ao nosso meio ambiente. Prefeito, governador, deputado federal, o ministro Moreira Franco já assumiu diversos cargos desde que entrou na vida pública em 1974. Agora, ele deixa a Secretaria-Geral da Presidência da República para assumir o Ministério de Minas e Energia e, entre várias responsabilidades, ele vai cuidar do processo de privatização da Eletrobras, uma prioridade do governo. No evento, Moreira Franco ressaltou que vai buscar no Congresso Nacional a aprovação do projeto, que para ele é essencial. A capitalização da Eletrobras é fundamental porque ela vai permitir várias coisas. Primeiro, que nós possamos dar continuidade, inclusive ampliar o programa Luz para Todos. Ela vai permitir que se produza mais energia e a um preço mais barato. Ela vai permitir que se coloque, por ano, mais de 300 milhões de reais na recuperação do Rio São Francisco. Ela vai permitir que nós possamos dar tranquilidade ao nosso sistema elétrico. O volume de vendas do comércio varejista cresceu em fevereiro 1,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. Foi a 11ª taxa positiva seguida. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento chegou a 2,8%, mantendo a recuperação desde outubro de 2016, como informou o IBGE. O INSS está convocando 152 mil pessoas para passar por uma perícia médica. São segurados que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O edital foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira. A medida faz parte do pente fino que o governo federal realiza desde agosto de 2016, nos benefícios de quem está incapacitado de trabalhar. Os convocados devem procurar o INSS até o dia 4 de maio. O INSS planeja realizar 1,2 milhão avaliações médicas até o fim deste ano. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. O INSS planeja realizar 1,2 milhão avaliações médicas até o fim deste ano.